Olá pessoal, hoje eu estou presente na 72ª Expo Agro 2022. Vou apresentar para vocês um pouco desse evento que mostra a cultura do campo, que faz leilões e apresentações culturais. Seja bem-vindo e espero que você curta o vídeo. Aqui pessoal são tratores Mass Effect, 0 km à venda. Eu particularmente gosto demais de tratores, olha só cada máquina, 0 km, show de bola. Aqui ó, câmbio de direção, tudo novinho, pronto para ganhar o sítio, pronto para ganhar a roça pessoal. É muito bacana. Você pode comparecer com a sua família esse evento que é R$10,00 a entrada. Vai de hoje dia 22 até o dia 30 de outubro. Hoje é o primeiro dia do evento. Está cheio de animais de raça pura para ser leiloados. Aqui quem faz a melhor proposta, leva o animal. São animais muito caros, animais de boa genética. Veja só. E aí cada bichão. O evento pessoal vai até o dia 30 de outubro. Você pode visitar, trazer seus filhos e acompanhar. Essa exposição muito bacana, que quem não conhece a vida do campo, acaba conhecendo um pouco do que é a vida rural. Pessoal, aqui no evento tem animais das mais variadas raças e genealogias. de vários locais do estado e também do Brasil. Olha o tamanho dessa vaca. Enorme. Essa aqui é leiteira, viu? Essa aqui, boa genética, produz bastante leite. Show de bola. Quem não conhece, eu recomendo pessoal. Dá uma passada aqui. Fica no bairro do Trapiche, em Maceió. O evento está aberto. Traga sua família para conhecer a vida do sítio. Major grosso Filho. Alex, é o Araújo. Crista. Me desculpa a vaga. Maravilha. Cuات solo. E o aromapäe serão. A principal alimentação desses animais é feno, eles ruminam feno e aí eles, por isso que eles têm essa genética, essa qualidade, vamos dizer assim, de carne, muitos desses animais são destinados para o consumo e outros para reprodução, também para venda de leite. Para quem não sabe, como feno é transportado, é transportado assim em cubos e aí ele é servido juntamente com suplemento vitamínico, que é feita a dieta balanceada para o consumo desses animais. Show de bola, né pessoal? Para quem vem aqui no evento também é possível se alimentar, tem várias opções de bebidas, drinks, churrasco também. É um programa completo com a família. Aqui você tem um amplo espaço, tem parque de diversões. acessórios. Vou já passar para dar uma olhada. Primeiramente vou passar aqui na parte das ferragens e acessórios sertanejo, né? para dar uma olhada para dar uma olhada para vocês. Diversos modelos de copos, chapéus à venda. Também tem churrasqueira. Também tem churrasqueira. Diversos modelos de preço. sapatos de couro, produtos à base de couro em geral. E até para meninada essas réplicas de boda. Show de bola. Aqui são as baias destinadas ao confinamento dos cavalos. Aqui ó. Temos um cidadão aqui confinado. Só cavado de raça pura. E aí? Não, não é bom? E aí? E aí? É a fábrica. Dá uma olhada pra pessoal. Show de bola, pessoal Vale muito a pena o evento Quem não conhece, venha conhecer Quem conhece, venha matar a saudade Afinal de contas, são dois anos sem ter Devido a pandemia Para quem não conhece A baia por dentro É um ambiente simples Onde o cavalo Fica confinado Até ele ser leiloado Vendido numa fazenda Ele é confinado Numa baia para tratamento Veterinário E também Para ser realizado Algum tipo de cuidado específico São várias baias Aqui Presentes no Parque da pecuária Aqui tem Parque de diversões Tirou alvo Ainda estão montando aqui o pessoal Carrossel Carrossel Tem muitas opções de nada Né? O menino em nada não vai ficar no No vácuo Outro carrossel Brinquedo surto Você que está com a meninada Tem a parte aqui infantil Para eles se divertirem Aqui são os pôneis Miniatura de cavalos Também estão à venda Tem lhama também Olha só que curioso Olha aqui os pôneis Eles estão muito idosos Eles têm até medo Do pessoal Chegar próximo deles Eles acabam Saindo de perto Trouxer seus filhos Aqui tem brinquedos Infláveis Pula-pula Pipoca também São muitas opções De consumo Pessoal Eu já vi Eu já vi pôneis Agora a miniatura De bois Essa aqui É a primeira vez Que eu vejo E você? Já viu alguma vez antes? Olha só Que curioso Olha o tamanho Dessa turma Pessoal Minusco São animais Modificados geneticamente Para ficar nessa dimensão É bem bacana, né? Tem gente que compra Para os filhos Dá de presente Para os filhos Aqui você tem a opção De comprar também Bacana demais Aqui em uma parte Que eu gosto bastante Que são os caprinos Olha só o tamanho Cada ovelha Imensa Bacana, né pessoal? Olha só Cada ovelha É da espécie Santo Inês Diretamente De Pernambuco Isso aqui é mais manso Tem vários tipos De ovelha Maioria Vindo de Pernambuco Diga um oi Para o pessoal A gente está se alimentando Aqui ó O campo satisfaz muito Não é pessoal O campo Para mim satisfaz E vocês? Deixa aí nos comentários O que acham Das coisas do campo Ei Que T 190 Tent機 S Tik Lá Não t1 Por blah T2 Lá Lá Aqui já são ovelhas oriundas de Segipte, das melhores raças, das melhores linhagens. Essa aqui é massa, ela é tão grande que se brincar dá para andar em cima dela, ela pode ir comigo, se brincar. Legal demais. São todas da raça Santa Inês, a raça mais conhecida de ovelhas. Aqui você vai encontrar a exposição de fazendas de vários lugares do Nordeste. Tudo a leilão pessoal, quem quiser comprar, está na mão, está disponível. Vê só o tamanho dessas ovelhas aqui. É ou não é de qualidade? Estão todas curiosas devido ao celular. E elas ficam ruminando igual boi, para fazer a digestão desse composto alimentício aqui. É farelo, milho e feno. Uma dieta bem balanceada. Aqui fica disponível a água, para elas tomarem. Olha só. Show de bola. Aqui também tem bonsais. plantas. Plantas de vários tipos. Bem bacana, não é? Olha só. O modelo dessas plantas. Bem curioso. E o vídeo de hoje é esse pessoal. Obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.